Olá pessoal, meu nome é Loiane Patek e esse é o Loiane of the School. Bem, vamos lá! Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender alguns termos de matemática. Então, exemplo, adição, subtração, multiplicação. E esses termos bem facinhos, bem simples. E pra isso vamos precisar de tesoura, papelão. Esse daqui vai ser o objeto que a gente vai utilizar e o mais grossinho que vai ser a nossa base. Vamos utilizar também um lápis, caneta, marcador e uma fitinha. Então, bem facinho, bem simples, somente esses materiais. E pra começar, vamos pesquisar esse papelão mais fininho e vamos desenhar nossa mão e depois recortar. Então, let's go! Tchau! 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 de acordo com o que vocês quiserem. Então, vai ser bem facinho. Aqui temos a mão e ela vai dobrar. Aqui eu colei somente como se fosse a nossa palma da mão, tá? Então, aqui a gente tem os dedos, eles vão ficar virados para baixo, assim, desse jeitinho. E quando quisermos, vamos colocar aqui. No caso, vamos colocar três. Três, então, aqui temos o número três, mais três. Então, vamos colocar o addition aqui. Então, o addition é só para falar que é adição. Mas quando a gente coloca em uma fórmula, exemplo, três mais três, vai ser three plus three. Então, aqui a gente já tem os três. Aqui a gente vai colocar o nosso número. Então, vai ficar three, one, two, three, plus one, two, three. Então, qual é o resultado? Então, one, two, three, four, five, six equals six. Então, é desse jeitinho que fica a nossa brincadeira. Super fácil, super simples. Então, tem como você fazer isso aí, não, matemática, adição, subtração. Então, é um combo de dois em um. E vamos lá. O próximo a gente vai fazer com menos. Para apagar, a gente vai utilizar, como eu usei caneta permanente, vocês podem utilizar canetinha. Mas como eu utilizei essa, vamos precisar de alguma coisa para apagar. No caso, vocês podem utilizar álcool, acetona, o que vocês tiverem aí em casa, com a ajuda de um algodãozinho. E como a gente colocou uma fitinha, então vai ficar fácil porque ele não vai passar. O próximo é o menos. Vamos colocar, então, agora na mãozinha, cinco. Então, aqui a gente vai ter o número cinco menos três. Então, se é one, two, three, four, five, five, menos one, two, three, a gente tem cinco. E tira três. Quanto será que fica? Fica dois. Então, vamos colocar o número resultado final aqui, que é dois. Quando a gente coloca o menos, não é subtraction. Então, é five minus three. Então, minus quer dizer menos. Result ou equals, que é igual to. Então, bem facinho e bem simples. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar nossas redes sociais. O link vai estar aqui na descrição. See you later. Bye, bye. 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 Bye.